A partir de agora você acompanha a transmissão da audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux, que trata sobre regras para a TV por assinatura. A partir de agora, ao vivo, direto da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A audiência e autoridade para esclarecer as outras questões técnicas, políticas, econômicas e culturais relativas ao funcionamento do mercado brasileiro de TV por assinatura. Solicitamos a todos que fiquem de pé para receber sua excelência ao senhor ministro Luiz Fux e demais autoridades que compõem a mesa. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço a aqueles que acabam de gerar o convite. E gostaria de esclarecer a tantos, quantos aqui vieram, que o objetivo da audiência pública, ele representa um novo instrumento democrático de introdução no processo de resolução dos litígios. Nós ouvimos a sociedade e ouvimos os especialistas para que as soluções judiciais sejam o quanto possível mais aproximadas das expectativas populares, notadamente naquelas hipóteses em que se faz necessário um conhecimento interdisciplinar que estrapola o mero conhecimento jurídico, que é o nosso dever de ofício tê-lo em mente. Então, essa audiência da TV por assinatura, o que nós esperamos ouvir não são sustentações orais jurídicas, são exatamente sustentações sobre as peculiaridades desse segmento para que nós possamos avaliar no momento oportuno, e aí sim, quando se realizarão as sustentações orais no plenário, a extensão desses poderes fiscalizatórios da Ancine, a restrição à propriedade cruzada, a limitação de participação do capital estrangeiro, a obrigatoriedade de veiculação mínima do conteúdo, a razoabilidade das regras de transição, porque nós sabemos que há plataformas diversas, há as peculiaridades de cada uma dessas plataformas, o grau de abertura da concorrência, os impactos econômicos das restrições à participação do capital estrangeiro e a vedação da propriedade cruzada, a composição atual histórica do mercado audiovisual, as diferentes técnicas de estímulo à produção e ao consumo do conteúdo brasileiro e as mudanças operadas no mercado em razão dessas novas regras. O sorte são questões de natureza interdisciplinar, que não de natureza jurídica, que nós precisamos recolher, que são todas gravadas e levadas ao conhecimento de todos os componentes do colegiado, no momento em que vão aplicar a regra jurídica, esses fatos, que são o conhecimento desse segmento especializado. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do doutor Augusto Pestano, representando a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do senhor deputado federal Jorge Vittar, dos expositores, a quem eu já agradecia desde o início, dos senhores presentes, notadamente, da Vice-Procuradora-Geral da República, que manifesta o seu parecer em todos esses processos, a quem, com depraxe, antes de iniciarmos a exposição de cada um dos senhores inscritos, eu concedo a palavra. Doutora Débora Duparal. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria apenas de registrar a admiração do Ministério Público Federal, e a minha particularmente, por vossa excelência, em acionar tão reiteradamente esse espaço público de discussões. Eu acredito que ele tem essa dupla virtude, já apontada por vossa excelência, em suas palavras iniciais. De um lado, não resta dúvida que, nesse espaço de livre circulação de ideias, encontra-se o ambiente mais propício para a tomada de decisões e para a tomada da melhor decisão. E, por outro lado, porque, diante de uma Constituição tão fortemente substantiva, as matérias, via de regra, elas escapam ao exame puramente do direito. Então, é necessário o aporte, não só de outros saberes, mas de outros sentimentos, de outras visões de mundo para esse espaço de discussão. Então, eu acredito que, com essas duas ênfases, as audiências públicas cumprem, de fato, o papel de permitir essa sociedade aberta de intérpretes da Constituição Federal, de que nos fala Peter Hebeli. E, com isso, saudando, mais uma vez, vossa excelência, eu, apesar do Ministério Público Federal já ter manifestado o seu parecer, estou aqui, como representante da instituição, pronta para ouvir, e, eventualmente, até mudar de posição. Muito obrigada. Agradecendo as palavras de sua excelência e do Procurador-Geral da República, eu declaro aberto os trabalhos deste primeiro dia de audiência pública sobre a ADI 4747, TV, por assinatura, e convoco para assumir a tribuna o primeiro expositor, que é o diretor-presidente da ANSINE, o doutor Manuel Rangel, que fará a sua exposição pelo prazo, em prorrogado, de 15 minutos. Mas, o senhor me perdoe, que é em prorrogado, porque nós temos muitas autoridades para ouvirmos e colhermos essas informações. Boa tarde, quero cumprimentar o ministro Luiz Fux, a procuradora Débora Duprá, o deputado federal Jorge Duprá e os demais participantes aqui da audiência. Cumprimento pela iniciativa de realizar essa audiência pública, é mais um debate, e um debate importante, numa casa importante, que reflete o processo do longo amadurecimento que resultou na construção da Lei 12.485, e acho que a iniciativa do ministro de realizar essa audiência pública é muito importante porque contribui no esforço de consolidar os processos que essa lei traz consigo e as inovações que ela traz consigo para o mercado de comunicações e telecomunicações no Brasil. Eu vou procurar aqui responder algumas das questões que foram apresentadas e apresentar a vocês a visão da Agência Nacional do Cinema sobre esse processo. A primeira questão, eu preciso sempre me achar, para onde eu aponto a pergunta. Estou contando? Estou marcando. A ANSINE é a agência reguladora do mercado audiovisual, criada em 2001, pela medida provisória 22-28, portanto, iniciativa do Poder Executivo, do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, e ela foi criada com um duplo mandato. O mandato de promover o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro e o mandato de regular e fiscalizar o funcionamento desse mercado audiovisual. O que eu destacaria, de dentro da ideia de promover o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, está fortemente presente na lei que criou a Agência Nacional do Cinema, o sentido de estimular as empresas brasileiras neste mercado, estimular a produção de conteúdos brasileiros e a ampla circulação dos conteúdos brasileiros. A Agência Nacional do Cinema é parte da estrutura do Ministério da Cultura e atua sobre as diretrizes do Conselho Superior do Cinema. Ela constitui um locus de conhecimento específico dentro do Estado brasileiro sobre as atividades do cinema e do audiovisual, contando com um corpo de servidores efetivos dedicados a conhecer em profundidade o mercado audiovisual brasileiro e mundial e dominar as questões relativas a esse importante mercado. Nós, na ANSINE, lidamos com a assimetria de informações, acompanhamos a evolução de indicadores do setor, procuramos identificar os desequilíbrios e os obstáculos à livre circulação dos conteúdos, procuramos incentivar a competição e o crescimento desse mercado, atuamos no sentido de garantir a proteção das obras audiovisuais brasileiras, seja fiscalizando a cota de tela nas salas de cinema, seja fiscalizando as obrigações legais quanto à organização dos pacotes e exibição de conteúdos independentes da TV paga, que a Lei 12.485 trouxe, mas que antes da Lei 12.485, na Lei da TV a cabo, já existia a obrigação da veiculação de um único canal brasileiro dedicado a conteúdos brasileiros na televisão paga, o que a Lei 12.485 fez foi ampliar para que mais canais brasileiros viessem a serem veiculados, para que o conteúdo brasileiro pudesse ser veiculado no conjunto de canais transmitidos pela TV por assinatura, a Ancine se dedica ao credenciamento das empresas que exercem atividades de programação e empacotamento, coordena sua atuação com outras autoridades públicas, em especial a Anatel, os órgãos da SBDC, administramos os mecanismos de desenvolvimento do setor audiovisual, os mecanismos de fomento à atividade, fundo setorial do audiovisual, os mecanismos de incentivo fiscal, pensamos no desenvolvimento do setor. Já faz algum tempo que a Agência Nacional do Cinema identificou que o Brasil precisava crescer em dois segmentos em especial do mercado audiovisual, o segmento de televisão por assinatura e o segmento de salas de cinema, visto que nós temos uma televisão aberta poderosa, com uma grande presença em todo o país, um mercado de vídeo doméstico bastante significativo, mas tínhamos, há alguns anos atrás, um mercado de TV paga pequeno, ainda é pequeno relativamente, e um mercado de salas de cinema ainda pequeno. E nos colocamos como desafio a expansão desses dois segmentos de mercado. A Lei 12.485, ela nasceu... Eu perdi a referência daquela... Apagou ali... Não tem mesmo aqui o sinal ali, né? Aqui na tela do computador nós temos... Tá, não, é só ter com a referência de como passar para vocês. Mas tudo bem, eu vou seguir aqui... A Lei 12.485, ela nasce como uma resposta a necessidades do desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, do mercado de comunicações no Brasil. Havia um conjunto de gargalos no desenvolvimento do serviço de televisão paga, ele estava represado, pequeno, o mercado, com muitas dificuldades para o seu processo de expansão, e no seu interior, pouca presença do conteúdo brasileiro. A Lei nasceu como um esforço de resposta a essa realidade do mercado audiovisual brasileiro, e uma resposta ao cenário de convergência digital. Uma resposta avançada a esse cenário. É uma iniciativa do Poder Legislativo. Nasceu de quatro projetos de lei que deram entrada no ano de 2007 na Câmara dos Deputados, dois projetos no Senado Federal. Viveu um processo de amplo debate na Câmara e no Senado, seis audiências públicas na Câmara, cinco audiências públicas no Senado, quase cinco anos de tramitação. Esse processo de iniciativa parlamentar, porque nasceu dentro do Congresso Nacional, nesta lei, está aqui o deputado Jorge Guitá, que foi relator do projeto na Câmara dos Deputados, cumprindo um papel fundamental na construção da Lei 12485, resultou num processo de construção de um amplo consenso em torno da lei, que permitiu que ela fosse aprovada pela Câmara num processo de rito simplificado, e permitiu que fosse aprovada no Senado em votação única, também com relativo processo de simplificação no seu processo de decisão. Resultou numa ampla pactuação dos agentes econômicos, da sociedade civil e de todas as representações políticas no Congresso Nacional. Portanto, indicador deste alto grau de consenso atingido durante o processo de tramitação no Congresso. A lei traz como grande novidade o organizar o serviço de televisão paga, a cadeia econômica do serviço de televisão paga, em torno de duas camadas de atividades, a camada de telecomunicações e a camada de audiovisual. Procurou identificar em cada uma dessas camadas as atividades principais, e ao invés de concentrar a regulação nas empresas propriamente, concentrou a regulação nas atividades, permitindo, em alguns casos, que uma mesma empresa exerça atividades diferenciadas. Em outros casos, decidindo que uma mesma empresa não pode exercer atividades diferenciadas. Portanto, foram estabelecidos condicionantes regulatórios para cada uma das atividades que compõem a cadeia de valor do serviço de televisão paga. Na camada de telecomunicações, a atividade de distribuição e a incumbência regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações. Na camada de audiovisual, as atividades de produção, programação e empacotamento e a incumbência de atuação reguladora por parte da Agência Nacional do Cinema. As operadoras de TV paga atuam via de regra nas atividades de empacotamento e de distribuição. Portanto, são empresas que têm uma relação com a Agência Nacional do Cinema ao exercer a atividade de empacotamento e uma relação com a Agência Nacional de Telecomunicações por exercer a atividade de distribuição. Essa legislação construída desse modo dotou o Brasil de uma legislação flexível, conceitualmente leve, capaz, portanto, de responder aos desafios do futuro, de uma atividade que segue se transformando. Porque essa é que é a questão. Até alguns anos atrás, toda a organização regulatória das atividades de comunicações e telecomunicações estava centrada na tecnologia utilizada para cada serviço. muitas vezes com regulamentos diferentes para cada uma das tecnologias utilizadas. Com a Lei 12.485, nós passamos a ter uma definição por atividade e, portanto, passamos a ter condicionantes para cada uma dessas atividades e conceitos leves o suficiente para poder evoluir com aquilo que o mercado nos trouxer de novos serviços a serem prestados relativos à distribuição de serviços audiovisuais. Portanto, há uma forte aderência à realidade e uma capacidade de evoluir. Ao longo desses últimos anos, o Brasil manteve políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento audiovisual. Nessas políticas públicas, nós contamos com dois eixos, de resto comum no mundo, de dois eixos centrais para a atuação da política pública. Uma são os instrumentos de fomento. O Estado criando as condições para induzir a produção de conteúdos, para induzir a veiculação de conteúdos nacionais, portanto, estimulando o desenvolvimento do mercado. O outro são instrumentos regulatórios, trabalhando com a criação de demanda potencial para conteúdos audiovisuais, obras, canais, independentes, regionais e ou nacionais. Alguns desses são instrumentos ex-antes, como regulação de cotas para conteúdos nacionais, regulação para a limitação de conteúdos estrangeiros, como existem em diversos países no mundo, mas não é o caso brasileiro, e não é o caso da Lei 12485, limitações para a constituição de redes nacionais, como existem em outras partes do mundo, não é o caso brasileiro. Outros são instrumentos ex-posh, a regulação da concorrência, para garantir pluralidade e diversidade no mercado. Alguns casos emblemáticos de regulação econômica do mercado audiovisual, vale a pena a gente destacar. Nos Estados Unidos, em 1948, a Suprema Corte obrigou distribuidoras, os grandes estúdios cinematográficos, a se desfazerem das salas de exibição que elas mantinham. Portanto, obrigou a quebra da cadeia verticalizada que os grandes estúdios cinematográficos possuíam. Isso buscava estimular a competição na oferta de filmes. Também nos Estados Unidos, em 1970, o FCC determinou que toda a produção dos canais de TV, exceto telejornais, deveria ser realizada por produtoras não pertencentes aos canais, e que no horário nobre, cada canal deveria programar a sua própria grade, impedindo a formação de rede no horário nobre. Na Europa, na década de 90, no rastro do processo de abertura das televisões para a entrada no serviço privado, para a transformação da televisão estatal por uma televisão estatal e privada na Europa, se estabeleceu a diretiva TV Sem Fronteiras, que fixou que todos os canais devem ser emitidos nos países da comunidade europeia, portanto, nenhuma emissão do exterior para o território europeu. E estabeleceu que no mínimo 50% da programação dos canais devem ser de conteúdos audiovisuais europeus, sendo que 10% desses, no mínimo, de produção independente. Há diversos outros casos semelhantes de regulação econômica do mercado audiovisual em outros países de livre mercado, como o Canadá, a Coreia do Sul, a Austrália e a África do Sul. No Brasil, nós tivemos ao longo do tempo um conjunto de iniciativas destinadas ao fomento, aqui estão as leis de incentivo fiscal, o Fundo Setorial do Audiovisual, o Fundo Público, que permitiu uma produção consistente e continuada de filmes e obras de produção independente para a televisão. Entretanto, essas políticas de estímulo ao fomento e à produção nem sempre encontraram uma resposta adequada no mercado em termos de aquisição e em termos de fazer chegar esses filmes e essas obras à sociedade brasileira, à população brasileira. E tivemos algumas iniciativas de regulação e de políticas públicas de indução de mercado. No caso dos cinemas, as cotas de tela, que nós temos desde o final da década de 30. E no caso da TV Paga, nós tivemos, durante a Lei do Cabo, a obrigação de um canal brasileiro, dedicado a obras brasileiras, e a partir da Lei 12.485, as obrigações de carregamento de 3 horas e 30 por semana de conteúdos brasileiros em todos os canais de filmes, séries, animação, documentários, e a obrigação de carregamento de um canal brasileiro para cada 3 canais de filmes, séries e documentários, que é a grande novidade que a Lei 12.485 traz no caso da camada do audiovisual. A TV Paga no Brasil, antes da Lei 12.485, ela tinha uma pequena penetração, 23% dos domicílios, a menor entre os BRICS e os países da OCDE. Tínhamos um alto preço das assinaturas, de 3 a 4 vezes maior do que na Argentina e mais do que o dobro de Portugal. Uma ausência de conteúdo brasileiro nos principais canais de filmes e séries. Aqui é um ocaso notável, ou seja, o conteúdo brasileiro era um estrangeiro dentro do território brasileiro. Nesta realidade anterior, menos de 1% de todo o conteúdo veiculado nas TVs Pagas era de conteúdo brasileiro. Pouca competição no empacotamento, pouca competição na distribuição e pouca competição na programação. Muitas barreiras de entrada para programadoras brasileiras e barreiras de entrada para que outras programadoras estrangeiras possam também aportar no Brasil. Portanto, este é o quadro que a Lei nº 12.485 procurou enfrentar e para o qual procurou oferecer respostas objetivas. Nesta cadeia da televisão paga, nós temos uma situação de possibilidade de muitos entraves à competição. Nós podemos ter entraves do eixo da distribuição para a produção e programação e podemos ter entraves do eixo da produção e programação para a distribuição. Aqui, eu diria que é preciso estar atento todo o tempo para remover essas barreiras para permitir que a competição se estabeleça. Meu tempo se encerrou. Eu tenho a impressão de que os demais participantes vão complementar a fala muito bem posta de vossa senhorita. Eu acho que eu agradeço a participação do doutor Manuel Angel e, por volta para a tribuna, doutor Alex Patês, que é também da ANSIM na assessoria da presidência. Não sei se está presente, mas se é presente, eu passaria a chamada subsequente. Então, eu continuo a apresentação a algumas questões que foram levantadas pelo doutor Manuel Angel. Agradeço a oportunidade. Basicamente, o que nós temos com a Lei 12.485 é uma ampla aceitação para os agentes de mercado dessa nova legislação que se coloca a partir efetivamente da lei. Há uma efetividade da política pública de fomento, no sentido de que todo o estoque de obras audiovisuais feitas nos últimos anos, muitas das quais com recursos públicos, ela passa a ser veiculada pela televisão, pela televisão padre, efetivamente. O setor de produção, ele passa a estar em pleno vapor. São os dados que temos na ANSIM, vários dados que denotam isso. Existem novos canais e canais antigos se adaptando. Dos 20 canais brasileiros de espaço qualificado que hoje existem no mercado, apenas 7 desses canais existiam antes da lei. Novas empresas programadoras brasileiras, portanto, adentram o mercado, há uma criação ou um reforço no Brasil de áreas de seleção de programação brasileira e com produção nas programadoras estrangeiras, portanto, são mais empregos qualificados gerados aqui no Brasil. Temos, eu tenho usado... Só apenas um... Se eu sou um palco presente, quando os interlocutores fizerem parte da mesma entidade, nós aqui já estávamos estabelecendo a divisão do tempo. Certo. Então, eu pediria que o assunto aconquisse esse cronograma, porque nós temos vários, ainda para ouvirmos, não é? Perfeito. Eu acho que essa senhora dispõe de mais ainda cinco minutos para a concorrência. Perfeito, eu não necessitarei mais do que isso. Então, nós temos uma quantidade que nós não temos a oportunidade de mostrar aqui, mas houve um crescimento muito grande da quantidade de obras audiovisuais veiculadas em 15 canais, obras audiovisuais brasileiras veiculadas em 15 canais selecionados, dos quais a ANSI faz sempre o levantamento. Então, se compararmos, por exemplo, o primeiro quadrimestre do ano passado com o último quadrimestre, temos um crescimento de quatro vezes da quantidade de obras audiovisuais brasileiras veiculadas, a quantidade média mensal de obras brasileiras veiculadas. Há um número muito significativo de crescimento do número de CRTs requeridos de obras audiovisuais brasileiras, que são os certificados de registro de título. Eles passaram no primeiro semestre de 2012 de 388 para 1111 certificados emitidos. Portanto, há um crescimento bastante grande dessa quantidade de veiculações. Há também, no âmbito do cumprimento das obrigações de veiculação de canais, uma grande quantidade de empresas que cumprem efetivamente essas veiculações. Então, o que temos aqui é uma nova legislação, uma regulamentação convergente para o serviço de comunicação audiovisual. É a primeira legislação brasileira que aborda a questão da convergência. Ela promove efetivamente a competição em todas as atividades da cadeia de valor. Essa legislação promove o aumento da diversidade cultural mundial brasileira, portanto, o consumidor ganha ao ter mais quantidade de canais e a preços mais razoáveis para poder dispor. Ela promove a liberdade de escolha do consumidor de cidadão, portanto, possibilita a geração de empregos qualificados e o fortalecimento do Brasil enquanto produtor mundial do audiovisual, diminui a necessidade de recursos públicos para apoiar a produção audiovisual nacional e dota o país de mecanismos de proteção ao conteúdo do audiovisual em consonância com o que é praticado em outros países de livre mercado. Só queria finalizar, então, e agradeço o tempo. Valeu.